Alô pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer o tour na minha bolsa gigante, mas minimalista, que eu prometi para vocês num vídeo aí passado. E vocês pediram muito para eu mostrar esse tour e portanto vamos aos detalhes que eu vou provar para vocês, que essa bolsa apesar de gigante, ela é sim minimalista, porque tem aqui tudo o que eu preciso para quando eu saio de casa. Vale salientar aqui que atualmente eu estou trabalhando em casa somente com o YouTube e as redes sociais, então eu não saio todo dia com ela. Porém, quando eu trabalhava fora, sim, eu saía todos os dias carregando essa bolsa e me salvou várias vezes. Vocês vão deixando aí nos comentários o que é que vocês acham a respeito de todos esses itens que tem aqui, se vocês têm esses itens aí na bolsa de vocês e vamos bater um papo a respeito dessa polêmica. Bem pessoal, essa bolsa gigante é uma bolsa da Tome, é uma bolsa que eu não me lembro quanto eu paguei, mas não foi muito caro, porém eu prefiro ter apenas uma bolsa de boa qualidade do que ter várias bolsas e elas ficarem feias, descascando, desbotando e assim por diante. Toda vez que você me vê de bolsa vai ser com essa. Agora vamos abrir as portas da esperança e ver o que é tanto que eu carrego aqui dentro. Primeiro item, a minha necessaire. O que que tem dentro dela? Temos aqui lenços umedecidos, escova de cabelo, escovas de dente para mim e para o meu marido. A pasta de dente era para estar aqui, mas desapareceu, tem que voltar. Eu tenho aqui um removedor de esmalte, aqueles lencinhos que são super práticos e a gente nunca sabe a hora que o esmalte começa a descascar, fica muito feio, né? Então eu prefiro garantir que eu vou ter como tirá-lo. E também eu tenho aqui um potinho com comprimidos aí para dor de cabeça, dor muscular, cólicas menstruais e assim por diante. Aqui eu tenho alguns itens femininos, vamos por assim dizer, e também curativos e é só. E aqui ainda, mas não menos importante, uma pomadinha que é cicatrizante, uma pinça, um cortador de unha. E é isso aí, o que tem na minha necessaire. Bora para o próximo item? É bom que o pessoal comenta um monte nesses vídeos, né? Pô, tô aqui procurando quem ainda não deixou o like nesse vídeo. Foi você, né? Então já deixa o like, encaminha aí para o pessoal. O próximo item que é básico e essencial dentro de uma bolsa é, vamos dizer assim, a minha carteira. No geral, eu acabo saindo muito só com ela. Se eu vou só ali no supermercado, alguma coisa assim, acabo levando só o celular e o cartão. Mas se eu vou andar a fazer mais alguma coisa, eu acabo levando só essa carteira. Olha só o que é que tem aqui dentro. Esse potinho de medicamentos vencidos, que eu tô pronta para levar na primeira farmácia que recolher. A minha efetivamente carteira, onde eu carrego aqui cartão de débito, de crédito. Ah, e eu carrego aqui também o meu cartãozinho de sócia do Suns Club. Eu não sei se vocês conhecem ou não. Se vocês não conhecem, tiverem curiosidade de conhecer, deixem para mim aqui nos comentários que eu vou lá no Suns Club gravar um vídeo para vocês. Eu tenho aqui também esse kit com lixas de unha, aquelas lixas pequenininhas. Aqui uma papelada que tem documento do carro, algumas anotações que eu deixo aqui. Talão de cheque. Alguém aí ainda usa talão de cheque? Não sei. Bom, deixa eu até ver quando é que foi que eu usei a última folha. Vamos dar uma olhada. Ah, tá. Abril de 2021. Faz tempo, hein? Aqui ficam os meus documentos. RG, habilitação, uma conta de luz, que é sempre bom você ter um comprovante de endereço com você. Uma cópia do documento do meu marido, caso eu precise. Além disso, aqui dentro eu tenho um potinho de álcool em gel, canetas, lápis e um espelho. Espelho. Ah, e nada menos importante do que também um perfume. Porque sabe quando a gente sai correndo de casa e esquece de passar perfume? É tão ruim, né? Então eu tenho um perfuminho também dentro da bolsa. Bom, eu também tenho aqui o meu óculos de sol na capinha, porque eu tenho um extremo cuidado com o meu óculos de sol. Eu sou muito cuidadosa e eu fico muito nervosa de ver ele solto por aí. Então sim, ele fica na capinha. Outro item que eu tenho aqui, que pode ser um pouco diferente, é um kit de talheres. Para de ser doida! Eu comprei nesses sites assim da China e tudo mais, que vem da China, né? E o que que tem aqui dentro dele? Olha só. Garfo, faca, colher. E eu acrescentei aqui uma faca de cerâmica, que é super afiada. Porque assim, se eu for para algum lugar, for cozinhar, que vocês sabem que eu amo cozinhar, e a pessoa onde eu for cozinhar, o lugar onde eu for cozinhar, seja num Airbnb, num hotel, enfim, não tiver uma faca bem afiada, eu fico maluca. Então eu sempre gosto de ter uma na bolsa, que aí não tem perigo de eu ficar sem poder fazer os meus pratos. Bom, aqui nesse zíper extra que tem dentro da bolsa, eu tenho lenço de papel, essa chave, que tem aqui uma chave de fenda e uma chave Philips, que eu acho muito prático, já me salvou várias vezes. Um carregador de pôr no carro, um lip balm e um prendedor desse que a gente nunca sabe quando vai precisar. E aí, eu tenho mais duas coisas aqui, que também já me salvaram inúmeras, mas inúmeras vezes. Que é, sim, podem dar risada, uma trena e adaptadores de tomada. Porque a gente nunca sabe quando você vai precisar carregar mais de um celular, por exemplo, e só tem uma tomada. Ou ligar um computador e um celular, e assim por diante. Então, ter adaptadores na bolsa é sempre uma ótima saída. Eu tenho também aqui um saquinho plástico, que tem o que dentro? Saquinhos pra pôr lixo. É isso mesmo. Porque quando a gente tá por aí, às vezes a gente começa a juntar lixo, e eu odeio não ter um lugar pra guardar. Às vezes não tem lixeira por perto, às vezes a gente entra no carro, não tem uma sacolinha de lixo no carro. Então, eu sempre gosto de estar prevenida e ter aqui essas sacolinhas de lixo pra usar. E agora, por último, mas não menos importante, eu tenho aqui uma outra carteira, vamos por assim dizer, que é essa daqui. Que é a carteira atualmente da Mary Jane. Onde eu carrego aqui os documentos aqui da Mary Jane. Que ela já é uma senhora, né? O tempo tá passando, então ela já tem mais de uma carteirinha de vacinação. E a gente nunca sabe quando vai ter uma emergência, quando vai precisar desses documentos dela com a gente. Então, eu já deixo dentro da bolsa, que aí não tem perigo de eu perder, de eu não saber onde tá. Ou de uma situação, eu esquecê-los, porque eles vão estar sempre aqui comigo. E bem, pessoal, esse foi o tour pela minha bolsa gigante, mas minimalista. Porque absolutamente tudo que tem aqui, uma hora ou outra, eu acabo sempre usando. Conta pra mim o que é que você achou e se você carrega muitas ou poucas coisas dentro da sua bolsa. Eu espero ter matado a curiosidade de vocês com esse vídeo e vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Espera aí. Tchau! E aí